Bom dia, pessoal. Então, não sei se vocês lembram que quando nós paramos as aulas, nós íamos começar a trabalhar o Flicaneca. Porém, agora durante a pandemia, nós, professores de língua portuguesa, junto com a direção da escola, vimos que não tinha condições de ser feito, né? Porque o Flicaneca, ele demanda muito tempo. E a gente já está muito tempo parado e quando a gente voltar a julho ou agosto, a gente não sabe, a gente não vai poder parar ainda mais para ensaiar. Mas, como a gente não podia deixar passar em branco uma data tão importante, que é o centenário de nascimento de Clarice Respecto e de João Cabral de Melo Neto, nós pensamos num novo projeto e estamos desenvolvendo Melita, filtrando a poesia que há em mim e em você. E que projeto é esse, professora? É um projeto que foi pensado pela nossa educadora de apoio, Edísia, junto com a professora Paula e que nós, todos os professores de língua portuguesa, abraçamos. Nesse projeto, ele tem o objetivo de buscar novos talentos, né? Tanto na parte de escrita como também novos desenhistas, né? Então, buscar pessoas que escrevam poemas, né? E ele vai ser desenvolvido em duas etapas. A primeira etapa vai começar agora virtualmente, nas aulas remotas, onde vocês irão conhecer um pouco da vida desses poetas, de Clarice Respecto, desses autores, Clarice Respecto e João Cabral de Melo Neto. Conhecer um pouco de sua obra e de outros autores também. Não só desses, mas também de outros. E a segunda etapa vai ser na nossa volta, no nosso retorno, onde nós faremos a culminância com a apresentação da criação de vocês. Porque, esqueci de falar, nessa etapa agora de remota, vocês também irão fazer a parte escrita. Além de conhecer e analisar as obras desses poetas, desses autores, vocês também irão criar os poemas de vocês, né? Então, quem, aquelas pessoas que gostam de escrever, então, elas poderão fazer suas escritas. E, na volta, nós iremos postar esses poemas, essas poesias. E onde é que elas vão ser postadas? Por que o projeto Melita? Melita. Porque eles vão ser postados naqueles filtrinhos de café. Melita. Pronto. Aqueles filtros de café irão ser postados. Como o cordel, nós iremos pendurar, né? Vocês irão escrever naquele filtro. E quando eu digo vocês, nós também, nós professores, nós da direção, as pessoas da direção, quem quiser escrever, né? É um projeto aberto a todos, né? As pessoas que também, que cantam, né? Que tocam, vão poder também se apresentar neste dia. E vai estar lá, exposto. E vai ser uma grande, uma grande homenagem, uma grande comemoração. E vai ser um dia tão bonito, tão lindo, quanto o Flicanega. Então, eu conto já com a participação de todos, desde já. Eu já peço que vocês comecem, neste primeiro momento, a pesquisar e deixar no caderno de vocês a vida e a obra de João Cabral e de Clarice, né? Busquem agora, neste primeiro momento, um pouco da vida deles, um pouco da obra, que já vão, comecem a ler alguma coisa sobre a vida deles e sobre a obra deles. Deixem no caderno, que no nosso próximo encontro, eu já vou pedir, a gente já vai debater um pouquinho sobre isso, tá, minha gente? Então, era isso. Eu espero que vocês gostem da notícia. A gente vai ser um projeto muito bonito, onde eu tenho certeza que a gente vai descobrir muitos talentos, tá? Então, beijo, fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau!